Estamos aqui em Capanema, um dos polos de formação do curso de formação de praças no estado do Pará e estamos realizando aqui um procedimento especial, um treinamento de tiro um pouco mais avançado consiste na Casa de Preservação da Vida do Método Giraldi, uma técnica que veio do estado de São Paulo está sendo passada aqui para os alunos do curso de formação de praças aqui no polo de Capanema e também para os alunos de Bragança e vocês vão estar acompanhando aí conosco um processo de capacitação que estamos fazendo com esses alunos para melhor prepará-los para o combate à criminalidade uma vez que dentro em breve eles estarão aí sendo formados e aptos para defender a sociedade e aí 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 A CIDADE NO BRASIL